Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vou fazer aqui o meu cuidado capilar, né? Porque meu cabelo tá muito sujo, oleoso, só Jesus na casa, olha o quanto de óleo. Então, oleoso, sujo, hoje é dia de cuidar desse cabelo aqui e hoje é dia de hidratação. Fiz reconstrução semana passada, passei queratina, passei toda a parte de reconstrução e hoje eu vou fazer uma hidratação nesse cabelinho, tá? Vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar. Deixa um like cheiroso, um like bonito, um like saudável, um like de saudade, um like de incentivo, obrigada. Vou começar fazendo um pré-pull. O que é pré-pull, Sully? É um cuidadinho com uma máscara que você tiver, de hidratação, antes do shampoo. E eu vou usar esse da Canation. Canation, não sei como é que fala, ó, esse pó tão grandão aqui que eu comprei no mercado. Esse daqui chama banho de cristal, reparador liberado, ele dá brilho, vitalidade e equilíbrio, tá? Eu tô gostando dele como pré-pull, então eu vou usar ele. Aí depois eu vou vir com a linha que eu vou usar hoje de shampoo e condicionador, que vai ser essa daqui da Ciage, ó. Liso e intenso, vou usar ele hoje, porque faz um tempinho que eu não uso ele. Então eu vou estar usando esse. Porém, eu vou fazer assim, dessa vez eu vou fazer assim, que a Ellen me ensinou uma dica. Lavar o cabelo com shampoo. Mãe, lava o cabelo com shampoo. Depois a senhora vem com reparadores de pontas. Passa no cabelo todo, deixa um tempinho, tira o reparador de pontas, que eu vou usar esse daqui da Alfa Parfum, ó. Tira, né, tirou o reparador de pontas e depois a senhora vem com o condicionador, tá? Então é isso que eu vou fazer. Primeiro, vamos fazer trepull. Segundo, shampoo. Terceiro, reparador de pontas. Três e quarto, condicionador, tá? Esse vai ser o meu cuidado hoje. Primeira vez que eu vou testar esse lance do reparador de pontas, do óleo finalizador, não sei como é que vocês chamam aí. Nesse meio todo aí, então eu não sei se vai dar certo, espero que sim. E tem que enxaguar, tá? Depois que você passou isso daqui, deixou um tempinho, você tem que enxaguar, pra depois você vir com o condicionador. Eu espero que o meu cabelo não fique pesado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então assim, eu vou lá, vou cuidar. Eu vou secar com secador. Ó, vocês sabem que eu saco meu cabelo com secador. Vou secar, ele tá bem compridão, ó, esse cabelo. Vou secar ele com secador, como eu faço sempre. Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Eu queria, eu quero mais é mostrar o que que eu ia usar hoje e mostrar como é que ficou ele finalizado. E depois de tudo ele já finalizado, eu vou, por último, passar só um tiquinho de reparador de pontas, só pra finalizar mesmo. Principalmente aqui nas pontas. Tá, minha coisa linda? Então tudo isso daqui, que eu falei, vai ser no chuveiro. Vai ser lá no chuveiro, tá bom? Então eu vou fazer tudo lá, porque não tem tempo de ficar parando, não. É tudo no chuveiro. Então, já já eu volto. Fica aí. Gente, já lavei o meu cabelo. É, eu não vou colocar living, tá? Só hoje. Só hoje eu não vou usar living, porque eu tô com medo de pesar meu cabelo. Colocando a mão nele assim, ele não parece pesado por causa do óleo, sabe? Mas eu não sei. Vai que eu coloco living, ele pesa por conta do óleo e por conta do living, entendeu? Então só hoje, me perdoa, eu não vou passar living, tá bom? Eu vou secar meu cabelo com secador agora, vou passar chapinha, mas hoje eu não vou usar living. Me perdoa? Obrigado. Então eu vou lá secar ele e depois eu volto com ele pronto pra mostrar pra vocês como que ele ficou, tá bom? Fica aí, amores. Já escureceu, por isso que eu tô assim aqui de frente pra lâmpada aqui, porque já escureceu. E eu vim mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo. Olha que brilho. Não ficou pesado, não. Não ficou pesado, não ficou oleoso. Pelo contrário, eu amei demais essa dica da Ellen. Eu fiz uns cachos aqui, porque eu não quero cabelo muito reto essa semana. Aliás, eu não gosto de cabelo muito reto, mas depois ele já cai, fica só onduladinho. Mas a questão do tratamento, eu amei. Falei pra Ellen que eu adorei, adorei essa dica dela. Ela viu essa dica no TikTok, eu acho, um cabeleireiro que ensinou lá. Aí ela faz e ela me passou e olha que brilho, gente. Gente, eu tô amando e tá muito leve meu cabelo, sabe? Não tá um cabelo pesado, não tá um cabelo de osso. Eu já passei aquele preparador de pontos, né? Finalizador, o olímpio finalizador. E, nossa, tá muito gostoso meu cabelo, gente. Ele tá muito, muito maçã. Então, assim, faz aí em casa, tá? Essa rotina que eu fiz hoje. Pré-pull. Aí você passa o pré-pull. Deixa um tempinho, uns três minutos. Aí você vai, passa o shampoo. Depois do pré-pull, né? Tira ele e passa o shampoo. Depois você vem com o óleo reparador, tá? O meu é da Alfa Párf, como eu disse pra vocês. Óleo reparador. Tirou o óleo reparador, passa o condicionador. Tá? Eu acho que vocês vão gostar. Aí depois vocês me contam aqui se vocês já fazem esse tratamento. Ou se vocês vão começar a fazer, depois vocês voltam aqui pra me falar o que vocês acharam, tá? Vocês gostaram do meu cabelo, do cuidado de hoje? Olha esse brilho, gente. Ele tá muito brilhoso. Olha isso aqui. Tá muito, muito brilhoso. Eu tô apaixonada, real. E é isso, minha vida. Foi um vídeo bem rápido, mas pra ensinar pra vocês também essa técnica. Dizer que eu gostei, que vocês podem fazer, tá? Eu fui a cobaia hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like cheiroso, um like bonito, um like do amor, tá? Pra mim. E a gente se encontra no próximo vídeo que é enorme. Jesus, teremos vídeos essa semana. Mais vídeos por aí, tá? Um beijo nesse coração giroso, nesse coração da minha vida toda. A gente se encontra no próximo vídeo, então. Beijão e até lá.